A DIFERENÇA DE VENCEDORES E PERDEDORES Há uma diferença muito grande entre vencedores e perdedores, disto não temos dúvida alguma. Os perdedores, quando as coisas não dão certo e quase sempre é assim, colocam desculpas e culpas em tudo, nas pessoas, no tempo, no governo, nas igrejas, nos patrões, nos funcionários, enfim, se consideram heróis feridos e injustiçados, alegando serem vítimas dos demais personagens, das histórias que protagonizam. São os que mais conversam e contam vantagens e geralmente provam, com o decorrer dos anos, que realmente não merecem nenhuma confiança. Preferem a fuga e nunca o enfrentamento, por isso, escondidos em suas próprias cavernas de covardias, são encontrados e soterrados facilmente pelo espírito da derrota. Já com os vencedores, tudo é diferente. Na guerra, quando se escondem por um pouco de tempo, são entrincheiras a fim de se protegerem das armas letais de seus adversários. E na hora certa, guiados pelo instinto de um legítimo e valoroso soldado, partem corajosa e sabiamente para o ataque, derrubando carros e cavaleiros, colecionando desta maneira inúmeras e gigantescas vitórias. Os vencedores, costumeiramente, falam pouco dos seus planos para os outros e, quando o fazem, escolhem as pessoas certas. Afinal, sabem que o joio, enlaçado nas raízes do trigo, está espalhado pelos quatro cantos da terra, em forma de invejas e cobiças, portanto, confiam em um número seleto e restrito de pessoas. Então, diante do exposto aqui, quero pedir-te que nunca desistas das lutas, que enfrentes cada uma delas com fé, determinação e coragem e verás que também tens o perfil de uma pessoa vitoriosa, inteligente e entendida, sabendo que na vida de quem acredita, derrotas não são definitivas, pois no levanta e cai do dia a dia, nos tornamos mais fortes e resilientes e é assim que, na formatação dos desafios que nos esperam, são configurados como resultado final de nossos combates, o êxito das conquistas. Que Deus te abençoe e te ajude hoje e sempre a seres um soldado de grande e admirada valentia, sabendo que se Deus é por nós, nada e ninguém será contra nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL